Tá jogando o que é? Paciência. É disso que eu tô precisando pra te aturar. Ah! Ah, não é de... Ah, foi ferro. Ah, caralho, por favor. Eu, hein? Eu, hein? Alá, teninha! Olha só, tá com o M de marraia aqui. Não, senhora! O que é que esse dente condensado é meu? Impossível! Impossível nada, cara, de que embaixo desse M tem um B de brito. B de biruta, só se forra. Ah, é? E M, M de maruco. Pá! Vocês vão parar agora? Vocês estão... Olha! Ô, mãe, é! Ô, mãe, a lata é minha, mãe! A lata é minha, hein, M de marraia? Eu tava parando que esse dente condensado é meu, pô! É meu! Acabou! Acabou o seu leite condensado, agora eu vou dar o leite condensado pros pobres. Aviga aí, uma colher. Aviga aí, uma colher. Ué, mas tu tava comendo! Ué, tô dando pros pobres. Meu rim, meu estômago é tudo o que, pobre? Ah, que cara de que tu já tá gorda? Você vai ficar colocando o leite condensado pra dentro? Tu tá fepo na casa e coloca o pano na tua cara? Ai, eu fico tão agitado com discussão. Eu chego a ficar todo arrepiado. Vai ficar todo arrepiado. Aqui, ô, maricotinha, maricotinha! Vai, vai, vai! Olha, hein! Hoje eu tô bem maluca, hein! Eu não tô bem, hein! Me mijei toda por causa da incontinência. Vambora, vai lá pra dentro. Nossa, ridículo! Passa lá... Sem discussão! Para de palhaçada, tá brincando de esconde-esconde? Ah, o telefone tocando, ó. Nem pra tu atender. Alô? Não. Né ela, não. É patroa dela. Já cansei de falar que eu não quero que dê o número da casa pra teus amigos. Ah, desculpa. É uma emergência, graça. Hora de trabalho não tem que ter emergência. Porque eu trabalho, trabalho, mas na hora de receber salário eu não recebo. Quer discutir isso? Eu não quero. Eu não tenho celular. Eu não consigo comprar o celular. A bicha me deu celular que só tem joguinho. Não dá pra ligar. Atende logo, tá gastando impulso. Alô? Não, eu não posso falar. Eu tô no serviço. Tá. Depois te ligo. Beijo. Se é pra falar isso, eu não posso falar. Quando você me dá, vai ser recado. Eu dá. Ó, essa roupa tá ficando com cheiro de úmida, hein. Não pode ser que as coisas... Não senta que eu não mandei tu sentar! Aqui, ó. Aqui o buraco, ó. O que que é isso aqui? Não, calma, calma. O que que é isso aqui? Calma, graça. Calma, acho que a máquina deu uma fisgadinha. E agora a gente faz o que? A máquina fisgou, eu faço o que? Eu, eu, então eu vou comprar outro. Eu vou comprar outro, igualzinho. Com que dinheiro? Acabou de falar que não tem salário. Ah, então eu vou dar um jeito. Vai fazer programa agora? Eu já fiz. Você? Não agora. Tempo atrás, que eu tava passando na rua. Aí o moço virou e falou assim, Nossa, quanto é que tá? Eu falei, não, não faço. Ele falou, pô, uns 50 eu pagava completo. Aí eu falei, pô, tu não chega a dois real? Aí ele falou, não. E aí você fez? Completo? Completo. Eu fiz tudo. Olha, eu tô muito zen, sabe? Tô muito desapegada. Pega essa brusa, pode levar. Não tá pra lá, tá chateada? Não, eu não fiquei chateada. Acho que o que tá me ajudando muito aqui é crossfit. Ah. Aliás, pega essa bermuda aqui também. Põe pra lavar, por favor. Põe lá, passa com croro nos azulejos, tá? Mas ela tá nova, graça. É por isso mesmo, quero estonar ela. Quando eu tiver bem manchada, tu me devolve. Tá bom, então, gente. Tá bom, não senta! Nossa, mas tá super zen mesmo, né? Tô mesmo. Aliás, falando isso, eu vou até lá na laje, pegar um sol. Tá bom. Depois cê vai lá me acompanhar. Eu? Depois do trabalho acabado. Eu? Não, tô falando com o espírito. Eu sou médium vidente. Tá vendo mais alguém aqui? Mas eu... É pra eu ir na laje. Não, não, eu vou na laje. Tô indo na laje, hein? Não quero ser perturbada, hein? Graça, vem cá. Que que é? Fala. Tá tudo bem com você? Não, porque tá diferente. Que que tem? Por exemplo, sentei. Mudou a levantar. Tá diferente, tá bem diferente, graça. Muito diferente. Não, não sei. Tô bem, tô bem. Eu fiz esfoliação na pele, talvez seja isso. Não tô falando de pele, não. Tô falando de atitude. Eu vou morrer. Ah! Bom, eu também, né? Todo mundo vai morrer. Só vai demorar, né? Minha morte tá perto. Perto quanto? Hoje, no sinal, um médico, ele fez meus exames. Deu um problema grave. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Mas eu sei que é pouco. Isso tem cura? Não sei ainda, é o certo. Mas não quero também me preocupar com isso, não. Ah, não, eu quero viver minha vida, eu quero ficar louca, eu quero pirar. Não quero ficar pensando, ah, que eu vou curar. Não, quero viver minha vida perto dos meus filhos, entendeu? Meu Deus, isso tem cura. Já falei, mas que é repetitiva. Nossa, não vou, não sei, não sei. Ai, meu Deus, graça. Não, tá tranquila. É? Tá tranquila? Ai, minha perna. Eu tô muito fraca. Nossa, graça. Eu não sei quanto tempo eu hei de durar, Vigaru. O que você quer de mim? Eu vou te dar tutela dos meus filhos. Não sei se é um presente ou se é um castigo. Agora eu preciso... Eu não vou falar nada pra ninguém. Guarda esse segredo, senão você vai ser castigada. Não, eu vou guardar. Mas eu só não gosto da canja. Pode ser uma canja vegana? Não, puta! Calma, calma. Eu tô sem forças. Ai, graça. Tô varada de fome. Novidade, né, Marraia? É que acho que tu parece um saco sem fundo. Perguntei? Aliás, eu me ganhei, cadê meu e-protein? Que eu fui olhar normal e o posto tá vazio. Ah, tá vazio porque o Michael tá tomando. Ele acha que vai ficar fortinho, que nem você, assim. Aquele micróbio eu acho que vai ficar fortinho só no dia de São Nunca. Marraia, Marraia, Marraia. Sempre me ofendendo, me diminuindo, me colocando... Tô nem ainda. Tu tá se achando, né não, Cláudia Raia? Que vai fazer aula de jazz agora, né? E a mamãe nada de pagar aula de jiu-jitsu pra mim. Claro, né, Marraia? Com medo de sair dando porrada em todo mundo. Desnecessariamente. Tu sabe o que é desnecessariamente? Não. É que agora tudo tá pra cima do Michael. Tu já reparei isso? Não, Marraia. Quer dizer que é comigo? Ela, ó, tira meu couro. Me botará no sinal com só pino. Ela te protege também. Ela te protege porque tu se parece com ela. Feia, né? Feia tu. Vamo parar! Vamo parar! Gente, vocês têm que ter mais paciência com a mãe de vocês. Sabe? Ela não tá bem. Como assim ela não tá bem? A Bica Rio. Vocês ficam aí discutindo por bobagem, gente. Por coisa à toa. Enquanto a vida da mãe de vocês, a vida dela está... Por um fio. Tá de palhaçada, né? Eu juro pela sua mãe mortinha. Que isso? Como assim? Oi, desculpa. Eu tava ouvindo alguma coisa? Não. Eu tava aqui falando que a Brit já tem um traço bonito assim. O lóbulo da orelha é lindo. Tá saindo, mamãe? Onde você tá indo? A mamãe tá indo na clínica clandestina. Eu vou só pegar remédios. É... Não, é só isso. É só uma dor de cabeça. Ah! Ah! O que é isso, mãe? É uma taça. Ah... Ai, gente. Ela tá tão fraquinha. Não, gente. E olha... Cadinha, brother. Será que tem cura? Ela não quer. Não quer tratamento. Ela quer passar os últimos dias da vida dela com vocês. E olha, vou dizer uma coisa. O negócio que ela tem é sério mesmo, hein? Quer dizer que, peraí, nessa clínica clandestina, ela detesta a mulher que tá valerá. Quem a mamãe não detesta? Vocês! Ai, que lindo! Cara, eu vou falar com meu pai. Eu não sei. Meu pai vai... Ele tem que ajudar nós. Fala com teu pai, cara. Ai, que difícil. Pai! Oh, pai! Oh, pai! Oh, pai! O que foi, Brit? Oh, pai! Para com essa mania de repetição. Tá? Que desespero é esse? É, peraí. Calma, moça. Calma. Pelo jeito da menina, parece que o negócio é grave. É grave. Brit, morreu alguém? Ainda não, mas vai morrer. Ai, meu Deus. Mas quem? Peraí. Minha filha, tem alguém com problema na família? Não! Não é quem? Mas... Quem é? Alguém da família? Minha mãe! Pai! A morrer da fraquia da fraquia da fraquia do palhoso. Você tem certeza disso, Bri? Eu tenho. Eu tenho. Porque acho que ela não quer se tratar. Ela falou que vai ficar nos últimos momentos da vida dela durante nós. Ah, eu entendi. Agora eu entendi. É por isso que a graça atualmente, ela tem mudado. Ela tá diferente. A vida com a graça é ruim. Agora imagina a vida sem a graça. Vai ser pior. É ruim. É ruim. Minha filha... Se tu for homem, tu devolve o dinheiro do curso. Ah, não. Tu não é homem, esqueci. Vai deboçando, Marraia. Vai deboçando. Maico, a questão é que nós temos que gastar nosso dinheiro com a mamãe enquanto ela tá... Enquanto ela tá por aqui. Ai, meu Deus. Meu Deus. Que difícil. Como vai sim a vida depois que a mamãe se for, meu Deus? Olha aqui. Que bom você tocou nesse assunto. Muito bom. Os dois. Engole o choro. Não pode mais brigar na frente da graça, tá? Agora o astral da casa tem que ser alegria. Alegria. Ô, gente. Ó, tá difícil o negócio. Que arrasquei, ó. Fiquei preocupada. Eu fui fazer o levantamento agora de peço de caixão. Tá pera a hora da morte. Meu amor. Fecha os olhos. Pra quem quer fechar que eu fecho o olho? Eu não gosto. Me dá nervoso da laminitite. Fecha. Só um pouquinho. Um pouquinho só. Fecha o olho. Graça. Oi. Você quer casar comigo? Ó. Ó. Gente, eu já medi tudo nessa vida. Mas essa agora foi um pouquinho demais. Tá bom. Geraldo, olha aqui. Tu não entra na minha vida agora. Na hora que eu vou receber o convite do casamento, vai... Olha, sinceramente. Tá, fica aqui. Vai lá. Fica lá do lado do canário. Vai. Continua. 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 Vou de novo, tá? Tá, vai. Faz mais uma vez. Você quer casar comigo? Tinha que fazer agora, na hora que eu responder? Sim, eu aceito. Vem aqui, toda chata. Toda hora errada, palhaçada. Ô, mãe, mas vem cá. Ah, fala. Quer dizer que tu vai casar assim, de branco, de velgrinalda? Acho ridículo. Eu acho lindo, romântico, tudo. Mãe, concordo. Pronto, tudo. É isso aí, ó. O Mike vai ficar responsável pelo figurino. Que desafio. O Pablo vai roubar um buffet. É... Marraia vai fazer a minha depilação. Não. Vai. E Brint vai ficar de desfribilador na festa. Alguém morreu? Brint. Ah, não queria. Tá bom? Eu vou querer todo mundo a caráter, hein? Ah, mãe, pelo amor de Deus. Eu tô fora dessas, hein, não? Aqui, nós não temos preconceito. Nosso anel. A gente quer ver o seu anel. Ah, é que o anel que eu ganhei. É que o anel. Mas, mãe, quer dizer que isso aí não é anel de verdade, não. Isso aí foi feito com aquelas coisinhas das latinhas... É lata. É lata. Mas a lata não importa. Porque o que importa é o coração. É o sentimento. E com essa lata que eu criei vocês. É com reciclagem das latas que eu pude trazer o leite sem lactose pra vocês. E quando é que o casal vai juntar as alianças de latinha, hein? Amanhã. Mas amanhã é a viagem, mãe. Você vai ter que escolher. Ou você viaja ou você casa. Então tá. Então eu não sei o que fazer. Eu tô em dúvida agora. Você escolhe uma coisa, você escolhe outra. Você me botou numa puta enrascada, brother. Só abra ela pra mamãe. A mamãe vai casar. Ela... Prefere isso. É o sonho da mamãe. Era casar. Então a mamãe vai casar. A viagem, realmente, a gente vai ter que devolver pro grupão. Tudo bem. E por que que você ainda não foi se trocar? Porque... O que a gente vai fazer? Como é que vai ser o negócio da festa, né, moce? A festa vai ser muito boa. Mas vamos fazer o seguinte. Ah. Se todo mundo der um dinheirinho, não é? Aí a gente compra os salgadinhos, as bibitas... É. E a família toda agradece. É, moce. Pra ter dinheiro, o pobre vai roubar. É. É. É, que roubeira, você não pensa.